Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula com a tia Marília, tá certo? Olha só, nossa aula de hoje, ela vai falar sobre os meios de transporte. Você conhece os meios de transporte? Agora, para começar a nossa aula, nós precisamos fazer o que? Falar com quem? Com o papai do céu, não é? Então vamos juntar a mãozinha, fechar o olhinho e vamos falar com o papai do céu, vamos lá? Senhor, obrigada por mais um dia, abençoe a nossa família, os nossos coleguinhas, a nossa tia, abençoe a nossa aulinha, em nome de Jesus, amém, amém. Como a tia falou, nossa aulinha hoje é sobre os meios de transporte, a tia vai mostrar aqui alguns meios de transporte, tá certo? Mas agora, vamos cantar uma musiquinha, vamos lá? A musiquinha que a tia vai cantar, a gente sempre cantava no colégio todos os dias, quando vocês chegavam. Então, vamos fazer o dedinho de legal para a gente cantar a musiquinha, assim, ó. Olá, criança, como vai? Legal! Tá certo? Todo mundo responde legal, tá bom? Vamos lá de novo. Olá, criança, como vai? Legal! Olá, criança, como vai? Legal! Vamos mais uma vez. Olá, criança, como vai? Legal! Olá, criança, como vai? Legal! Agora, vamos outra musiquinha, tá bom? Para isso, eu vou pegar aqui o meu automóvel para cantarmos essa próxima musiquinha juntos, tá bom? Vem comigo que vocês sabem, gostam muito também. Vamos lá? Chama e dá. Chama e dá. Chama e dá. Pela cidade Chora, 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 chora Chora, chora, chora Pela cidade Amanhã também Pela cidade A roda do ônibus pela cidade A piscina, pipi, 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 pipi A piscina, pipi, pipi, pela cidade Os passageiros, pipi, pipi, pipi Os passageiros, pipi, pela cidade Os piscina, pipi, 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 pipi São felizes, são felizes, são felizes com os júlios, são felizes pela cidade. Muito bem! Nós estávamos aonde? No ônibus. Muito bem! No ônibus, vocês viram que entrou passageiro, entrou mamãe, nem nem chorou. Os passageiros levantavam as mãos, baixavam as mãos. Exatamente! O ônibus é um meio de transporte. Vocês sabem o que são meios de transporte? Meios de transporte são os meios usados para nos locomover de um lugar para o outro. Exatamente! Por isso que eu tenho aqui um cenário bem bonito. Existem os meios de transporte aéreo, Os meios de transporte aquáticos e os meios de transporte terrestre. Exatamente! Eu vou mostrar alguns a vocês e depois eu vou querer saber os que vocês conhecem. Certo? Olha só! Eu tenho um balão. Vocês estão vendo o meu balão flutuando no céu. Ele está lá no céu. O balão é um meio de transporte aéreo. Muito bem! Aéreo. Porque ele se locomove no céu. Agora, o barquinho. É um meio de transporte o quê? Aquático. Aquático. Porque ele se locomove aonde? Na água, no mar, barco. O que mais? Navio, submarino. No ar, no céu. O avião, o balão. O que mais? Diz aí! Os helicópteros. E na terra? Quais são os meios de transporte terrestre? O ônibus. Isso! Moto, bicicleta, carros. Vamos ver. Os caminhões também são meios de transporte terrestre. Exatamente! Eu tenho aqui alguns meios de transporte, tá? E vou perguntar a vocês e vocês vão me dizer se eles são terrestre, aéreos ou aquáticos, tá bom? Vamos lá? Me ajuda, tá? O carrinho. Ele é um meio de transporte o quê? O carrinho. Terrestre. Olha só! Aonde ele se locomove? Na terra. E essa moto aqui? A moto é um meio de transporte também terrestre. Moto é um meio de transporte terrestre. Agora, eu tenho aqui um helicóptero. Olha! O helicóptero é o quê? Um meio de transporte aéreo. Muito bem! Aéreo. Aéreo. Eu tenho aqui esse caminhão. Caminhão. Ele é o quê? Um meio de transporte o quê? Terrestre. Muito bem! Terrestre. Olha onde ele anda. Na terra. Eu tenho aqui esse outro caminhão. Ele se locomove aonde? Também se locomove na terra. Não é? Então, ele é um meio de transporte terrestre. Certo? Quem tem uma bicicleta? Quem aí de vocês tem uma bicicleta? Bicicleta também é um meio de transporte. Exatamente! A gente não se locomove para outros lugares. Tem pessoas que vai para bem longe de bicicleta. E bicicleta é um meio de transporte terrestre. Certo? Que já foi à praia e viu vários barcos na praia. Barco é um meio de transporte. Sim! Os pescadores não usam o barco. As pessoas para irem para outros lugares não usam também o navio, o barco. Exatamente! Por isso que ele é um meio de transporte aquático. Porque ele se locomove no mar. E quem já andou de avião? Vocês já andaram de avião? Avião é um meio de transporte aéreo. Vocês sabiam? Exatamente! Avião se locomove aonde? Aonde? No céu! Muito bem! O avião se locomove no céu. Nós vamos fazer hoje um barquinho. Isso! Tia trouxe aqui uma folhinha para nós fazermos um barquinho juntos. E aqui também, ó. Tia colocou a água para o nosso barquinho flutuar na água. Tá certo? Então, vocês aprenderam o que são meios de transporte? Meios de transporte são os meios que nós usamos para nos locomover de um lugar para o outro. Então, tudo que nós usamos para nos locomover de um lugar para o outro é chamado de meios de transporte. Muito bem! E quais são eles? Os três? Terrestre, aquático e os aéreos. Muito bem! Aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos se locomovem aonde? No céu! Os terrestres se locomovem aonde? Aonde? Na terra. Olha a pista aqui. E os aquáticos, vocês sabem onde é esse locomovem? Aonde? No mar. Olha o mar aqui, cheio de peixinhos. Então, a moto é um meio de transporte terrestre. Os carros também são meios de transporte terrestre. O helicóptero que a tia tem aqui é um meio de transporte aéreo. E agora nós vamos construir um meio de transporte aquático. Tá certo? Vocês vão precisar aqui de uma folhinha. E aí, vamos fazer junto comigo, tá? Dobra a folhinha no meio. Dobra a folhinha ao meio. Ó, ponta com ponta para ficar bem certinho, tá bom? Tia dobrou ao meio. Agora, vamos dobrar mais uma vez ao meio. Ó, dobrei mais uma vez. Para que tia dobrou mais uma vez? Para juntar as pontas aqui nesse meio, para ficar bem certinho o nosso barco. Agora, a gente vai puxar uma ponta. Vai pegar esta ponta e trazê-la para o meio. Pega a outra ponta e junta com essa outra pontinha. Vai ficar assim, ó. Como se fosse uma casinha. Certo? Ok? Agora, nós vamos pegar esta frente aqui e subir, tá? Ó, a outra parte de trás vai fazer a mesma coisa. Para trás. E puxa a pontinha para frente. Vai ficar assim, ó. Virou um chapéu. Mas não é um chapéu que nós queremos, não. É o quê? Um barquinho. Que é um meio de transporte aquático. Muito bem. Agora, vira o nosso chapéu. E ele vai virar uma pipa. Olha só. Mas é uma pipa que a tia quer? Não é uma pipa, não. O que é que eu quero? Isso. Um barquinho. Eu quero um barquinho. Vamos lá fazer o barquinho. Agora, nós vamos puxar esta ponta até aqui, até em cima. Puxa até em cima, tá? Puxa esta ponta até em cima. Vira para o outro lado e puxa a outra ponta para cima. Abre, ó. Feito isso, nós vamos, ó. Transformou em um barquinho. Olha que lindo o barquinho. Gostaram do barquinho? Agora, é só brincar com o nosso meio de transporte aquático. Olha, eu trouxe aqui um recipiente com água. E agora, eu vou colocar o meu barquinho aqui no recipiente. E ele vai, ó. Você pode soprar para o barquinho ficar flutuando. Bem legal. Gostaram? O barquinho é um meio de transporte o quê? Aquático. Muito bem. Estou gostando de ver, hein? Estão caprichando. Agora, meus amores, nós vamos mais uma vez cantar a musiquinha do ônibus. O ônibus é um meio de transporte. Qual é o meio de transporte do ônibus? Hã? Não ouvi. Mais alto. Qual é o meio de transporte do ônibus? Terrestre. Exatamente. Vamos cantar mais uma vez. Vamos lá, musiquinha do ônibus. Todo mundo preparado? Vamos lá. A roda do ônibus gira, 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 gira. A roda do ônibus gira, gira pela cidade. A sozinha toca, toca. Toca, toca. Toca, toca. A sozinha toca, toca pela cidade. Os passageiros sobrem e descem, sobrem e descem, sobrem e descem. Os passageiros sobrem e descem, sobrem e descem, sobrem e descem. Os passageiros 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 sobrem e descem. Carro, moto, de bicicleta. Os passageiros sobrem e descem. Observe aí e me diz, tá? Agora, lá no envelope que a tia mandou para a casa de vocês. Vocês vão procurar esta atividade aqui, ó. A atividade dos meios de transporte, certo? Você vai cobrir os pontinhos aqui e ele vai formar um desenho de um meio de transporte. Você vai escrever aqui o nome desse meio de transporte, qual é, certo? Nessa outra questão aqui, nós temos três meios de transporte. Aéreo, terrestre e aquático. Você vai numerar quais são o terrestre, qual é o aquático e qual é o aéreo, tá certo? Capricha bem bonito, porque agora você já sabe quais são eles. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os meios de transporte. Um beijo bem grande, um abraço e até a nossa próxima aulinha, porque eu estou esperando vocês. Tchau, meus amores!